O Serra News com imagens de Nestor Lopes, presente em Boa Esperança, que faz parte de Cambiasca, quinto distrito do município de São Fidelis. Aqui estamos para registrar uma festa típica, esse tipo de festa que só vemos na zona rural. E já não vemos mais em todas as regiões da nossa zona rural. Mas aqui, em Boa Esperança, temos esta tradição. Um querido morador na comunidade, o Niraldo, anualmente realiza sua festa de aniversário aqui, junto à comunidade, junto a um salão comunitário. É uma associação e a comunidade, reunida, contando aí com familiares do aniversariante, amigos, admiradores, além fronteiras de São Fidelis. Pois aqui temos pessoas de outros municípios da nossa região, inclusive de São Paulo, e também de municípios das Minas Gerais. Pois Niraldo é muito conhecido, é um proprietário aqui, rural, em Boa Esperança. Ele que participa de diversos eventos ligados ao meio rural, como cavalgada e festas de carroça de boi, que acontecem aqui na região. E ele, em virtude dessa sua popularidade, em virtude de tratar-se de um cidadão muito querido, muito conceituado por familiares e amigos, ele, quando realiza as suas festas de aniversário, podemos dizer que essas festas reúnem uma verdadeira multidão. E um detalhe, a festa começou às 10 horas da manhã. Agora há pouco tivemos o parabéns para você, e logo à noite teremos ainda mais show de forró. Então é uma festa que tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. A madrugada de domingo aqui será cedo para muita gente que aqui veio comemorar os 60 anos de vida do nosso querido amigo Niraldo. E o Serra News fez questão de vir registrar esta festa típica do interior para mostrar às pessoas. Aqui com um almoço delicioso, acompanhado de churrasco, muita alegria, forró, com direito à sanfona, bolo de aniversário. E o mais importante, a confraternização para que todos, com uma única voz, agradecer a Deus por este aniversário do Niraldo, por este seu mais um ano de vida, agradecer pela sua vida e rogando ao mesmo, que o abençoe com muita saúde e que ele tenha vida longa, pois a existência de pessoas assim só não faz acreditar. Fazer o bem sempre, ser gente com todos que são próximos a todos nós. E Niraldo é esse tipo de gente. Que irradia alegria, fraternidade, solidariedade, princípios nobres que devem nortear a existência de todos nós. Com mais Nestor Lopes, Boa Esperança, Cambiasca, São Fidelis, sábado 2 de março de 2024. É o Serra News, presente neste tipo de festa tipicamente rural, onde temos forró, com sanfona, aniversário, com bolo aniversário. Temos churrasco, almoço, muita festa, muita alegria. Temos churrasco, almoço, muita alegria.